Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores. Em segundo mistério, contemplemos a ascensão de Jesus ao céu, do Evangelho de São Lucas. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Senhor Jesus, elevado ao céu, sabes que temos dificuldade em seguir-te. Tu nos convidas a olhar para os bens eternos, mas vivemos demasiado agarrados à nossa condição terrena e aos bens que puseste à nossa disposição, para que através deles vos servíssemos e amássemos. Que não nos falte um profundo desejo de Ti, para que sejamos fortes em nos desprendermos das realidades terrenas e precárias e podermos abraçar os bens eternos. Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Terceiro mistério. Amém. 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 na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, recorremos a vós. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus e nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, alegremos e rejubilemos. Dê-nos de glória, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro. A sua esposa está preparada. Senhor Jesus ressuscitado, divino Esposo da nossa alma, tu convida-te os teus discípulos para as núpcias eternas, pré-anunciadas em Caná. Pede-nos que vistamos o traje nupcial para podermos entrar no banquete. Deixe-nos, Maria, como Mãe, para que seja a nossa Mestra. Pela sua humildade, ela é para nós modelo no caminho da virtude. No céu, ornada de beleza, ela brilha aos nossos olhos como sinal de segura esperança. Que saibamos imitá-la na virtude, para com ela participarmos da glória. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa hora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida, sem pecado. Glória ao Pai, e ao Espírito Santo. 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 agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, parte de nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bardamos os degradados filhos de Eva, por vós espiramos os mendo e chorando neste val de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre a Virgem Maria, rugai por nós, santo também de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Despedimos de quantos nos acompanharam, especialmente os que estão em viagem ou mais isolados pela saúde, por motivos de saúde ou de idade. E para todos, invocamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está com nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.